A lista de presença registra na Casa do Comparecimento 452, senhoras e deputados. Senhores e deputados, está aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhor, podemos manter o painel? Mantido o painel. Deputado Zé Guimarães, para a vossa silência concluir. Senhor presidente, eu concluo meus 13 minutos e uso mais o novo tempo da liderança na nova sessão. Pois não, pode agregar o tempo do deputado. Pois bem, senhor presidente, para finalizar e talvez ler a coisa mais importante do dia de hoje, como eu me dirigia ali do PCdoB, nós todos, deputado Jandira, e muitos aqui do PSB, do PSOL, muitos de nós, nós temos uma história vinculada umbilicalmente com a democracia brasileira. A democracia para nós não foi construída dentro de gabinete. Foi nas ruas, foi nas mobilizações sociais e é com ela que nós vamos garantir a legalidade democrática. Como disse, esse manifesto hoje assinado por 10 partidos, que eu passo a ler o manifesto hoje assinado por vários partidos e líderes da base. Declaração em defesa da democracia e do mandato popular. Nós, representantes dos partidos, que dão sustentação ao governo legítimo e democrático da presidenta Dilma Rousseff, considerando que a presidenta Dilma tomou posse há pouco mais de oito meses para o mandato de quatro anos em um pleito democrático limpo e livre, assinalando que é dever cívico, constitucional e democrático da presidenta da República honrar o mandato a ela concedido pelo povo brasileiro até o seu final. Enfatizando que o cumprimento do mandato obtido legitimamente das urnas significa, sobretudo, respeito ao voto popular, base de qualquer democracia digna deste nome. Lamentando, contudo, que desde a apuração dos resultados das urnas, forças políticas radicais que exibem baixo compromisso com os princípios democráticos venham se dedicando dioturnamente a contestar e questionar o mandato popular da presidenta Dilma Rousseff, utilizando-se dos mais diversos subterfúgios políticos e jurídicos, que vão desde o absurdo e inédito questionamento de uma urna eletrônica, visura do pleito, até a tentativa de criminalização de práticas orçamentárias em um contexto de crise fiscal e utilizada por vários governos no passado, incluindo a contestação intempestiva das contas de campanha previamente aprovadas na justiça eleitoral. Esse manifesto, senhor presidente, considerado ainda que tal processo se constitui numa clara e nova forma de golpismo, a qual, embora não se utilize mais dos métodos do passado, abusa dos mecanismos soletes, das mentiras, dos factores e das tentativas de manobras pseudo-jurídicas para afrontar o voto popular e a democracia, que é o caso da tal questão de ordem levantada pelo líder do DEM. Colocando em relevo que, embora manifestações populares que expressem anseios e insatisfações sejam legítimas, elas não podem servir de excusa torpe e oportunista para que invistam contra o mandato legítimo da presidenta. Pois a ordem constitucional brasileira, meu caro Mauro Lopes, lá do Rio Grande do Sul, Mauro Pereira, a ordem constitucional brasileira sabiamente impõe processo rigoroso e fundamento jurídico muito sólido para a recepção de contestações de mandatos populares. Essa é a história da nossa Constituição e desse Parlamento. Considerando, enfim, uma série de outros requisitos, os partidos que a este manifesto subscrevem. Decidem, primeiro, nosso firme e decidido apoio ao mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff, que se extinguirá somente em 31 de dezembro de 2018. Nosso mais veemente repúdio a toda forma de retrocesso democrático, que tente deslegitimar e encerrar de forma prematura o mandato popular conquistado de forma limpa e em pleito democrático. Nosso entendimento de que o Brasil demanda a superação do atual clima político deteriorado, o qual coloca sérios obstáculos à governabilidade e à recuperação econômica, dissemina a insegurança, o pessimismo, a intolerância e o ódio político pela sociedade, bem como envenena a democracia do país, duramente conquistada com a luta incansável de gerações de brasileiros e brasileiras. Por fim, senhor presidente, nosso sincero convite a todas as forças políticas responsáveis do Brasil que não apostam no quanto pior, melhor, ou não se omitem diante dos incapazes de apresentar propostas a que deem sua bem-vinda contribuição para que o país se reencontre no caminho do crescimento econômico, da justiça social, da soberania e do crescente aprofundamento em sua bela e jovem democracia. Esse manifesto é assinado por vários líderes importantes do PCdoB, do PT, do PMDB, do PSD, do PR, do PP, do PROS, do PSD e tantos outros deputados e líderes que subscrevem esse manifesto. Independente de divergência que possamos ter, nós estamos, meu caro Mauro Pereira do Rio Grande do Sul, que me escuta nesse momento, muito determinado. Nós somos de uma geração, como são muitos que estão aqui, de uma geração que soube lutar, que soube dar suas vidas para conquistarmos a democracia e, principalmente, a esquerda brasileira, tudo o que ela fez para nós estarmos hoje livremente debatendo tantas coisas importantes no nosso Brasil. Nós não vamos arredar o pé, meus queridos companheiros e companheiras de jornada. Está na hora do país se levantar contra esses conspiradores que se escondem diante de subterfúgio jurídico para querer interditar, golpear a legitimidade de quem foi eleita pelo voto popular no nosso Brasil. Deputados do PSOL, podemos ter toda a divergência, mas eu os admiro, porque eu sei do compromisso que vossas excelências têm com a democracia, com o socialismo no nosso país. Sai do compromisso que muitos dos partidos da base têm conosco na construção da democracia. São pessoas que têm história, são pessoas que têm legado, não são arrobos de última hora que vão amedrontar nós que temos compromisso com a democracia no nosso Brasil. Por isso, eu vou terminar cedendo esses quatro minutos ao líder, ao vice-líder Orlando, dizendo a este Congresso e ao povo brasileiro, estamos firmes. O presidente está firme e é com ela que nós vamos liderar o Brasil para as novas transformações que o Brasil espera e que a sociedade espera. Viva o povo brasileiro e viva os trabalhadores do meu imenso Brasil. Muito obrigado. Sr. Presidente, colegas deputadas, colegas deputados, eu quero ocupar essa tribuna para manifestar minha indignação com a peça que eu prestei atenção, foi lida pelo líder do DEM. Na semana passada, o Salão Verde assistiu um momento muito triste dessa casa, porque na semana passada se constituiu o chamado Comitê do Impeachment por um bando de provocadores dentro da casa do povo, dentro do espaço de representação do nosso povo. Se agrupou meia dúzia de provocadores e junto com os provocadores, alguns deputados que tristemente se apequenaram. Alerto a essa casa. Não é sondagem, pesquisa que determina a legitimidade do governo. A legitimidade da presidenta Dilma foi conquistada nas urnas. Eu observo o constrangimento de alguns deputados da oposição, porque tem deputados da oposição e até mesmo partidos que estão na oposição, que têm origem na tradição democrática, na tradição da luta democrática. E eu espero que cada deputado que faz parte da oposição hoje reflita. Pensem em nomes como Mário Covas, em nomes como Franco Montoro, em nomes como Ulisses Guimarães, nomes de personalidades brasileiras que ficariam envergonhados de ouvir uma manifestação golpista como a feita pelo líder do DEM. Aliás, aliás, o DEM, o DEM, quando se presta esse papel, demonstra que é o legítimo herdeiro da Arena, o partido que sustentou o regime militar no Brasil. Eu alerto aos meus colegas, tenhamos responsabilidade. A hora de crise mundial, de crise no Brasil, é o momento de refletir e construir alternativas para garantir a retomada do desenvolvimento nacional. A hora é de pactuar caminhos para garantir o emprego. A hora é de não olhar para os temas menores. O nosso povo lá fora não quer saber de briga, governo e oposição. E espera que o Parlamento tenha estatura e responda aos desafios da nossa nação. É muito grave o que aconteceu nessa tarde. É muito grave o que o Congresso Nacional assiste nesse momento. Eu concluo fazendo um alerta. Aqueles que imaginam que Dilma Vanna Rousseff é igual a Fernando Collor de Melo irão se surpreender. Porque haverá luta política do nosso povo. Aqui no Brasil tem organização. Os trabalhadores defenderão cada conquista alcançada em todo esse processo desde 2003. E não adianta. Não adianta querer fazer um atalho. Não adianta querer cortar caminho. Atitude democrática é aguardar as eleições. Na mão grande, vocês não vão tirar a presidenta Dilma da presidência, não. Vocês têm que ir para a rua, ganhar voto a voto e esperar 2018. E atenção, se preparem bem. Se preparem bem. Se não, Lula vem aí. Lula vem aí. Para falar com o líder, deputada Jandira Feghali, pelo PCdoB, com o tempo agregado do PROS. Deputada Amara Gabriela. Diga. Diga, Amara. Presidente, eu só queria contar para o deputado Orlando o que é bando, juridicamente. Foi citado, presidente. São as pessoas que se juntam para praticar crimes ou quadrilha. Isso é bando, deputado Orlando. Isso é bando. É o que o Partido dos Trabalhadores fez. Para contraditar, presidente. Estou citado. Eu quero pedir respeito à deputada Amara Gabriela. Sei que nem cabe na cabeça da deputada Amara Gabriela a carapuça do discurso que fiz. Defendi a democracia, deputada. Não é aceitável essa questão de ordem, que mais do que uma questão de ordem, não é uma mera formalidade. É uma tentativa de abrir hoje um processo ilegítimo de questionamento da presidência da República. Porque a Constituição exige que haja fato determinado para imputar crime de responsabilidade. O que não existe. E eu sei que a senhora vai refletir. A senhora vai refletir e vai se separar de gente de baixo nível como Bolsonaro. Que fica aqui agredindo sem parar. A senhora vai refletir porque a senhora é de um partido que tem tradição democrática. Mas você ainda fez um partido que tem tradição democrática. Deputado, você ainda fez um partido que tem tradição democrática. Encerrei. Encerrei, presidente. Que desvio de recurso, segundo dia. Eu vou dar ao deputado Bolsonaro um direito. Aí, se ele citar outro, eu não vou dar uma mais um direito. Eu sou com clube, a deputada Amara Gabrini. Deputado João e deputado, que estamos citados aqui, o partido que tem tradição democrática. Deputado Bolsonaro. Deputado João e deputado estão citados aqui, eu também quero falar. Nossa senhora está inscrito pela indireza do PP no São Domínio. Deputado Bolsonaro. Presidente, uma acusação barata para cima de mim, seu presidente, não vai colar. Quando ele fala que eu não tenho moral para falar contra a sua presidente da República, que assaltou, entre outras coisas, a Petrobras, ele assaltou o programa Segundo Tempo dos Pobres Carentes. Ele, inclusive, assaltava o cartão corporativo até para comprar tapioca. Então, pessoal de moral, não está em jogo aqui. O que eu apelo à Vossa Excelência é que dê o devido desfecho aos pedidos de impeachment da Sra. Presidente para que o Congresso, um parlamentar, caso Vossa Excelência seja contrário ao encaminhamento de impeachment, nós viemos que o recurso e o Projeto vai ver e o Congresso, soberanamente, com apoio popular, vai até o final para caçar essa mulher que não devia ter chegado à presidência. É isso, Sr. Presidente. Deputada Jandira Feghali. Sr. Presidente, em primeiro lugar... Em primeiro lugar, eu quero aqui repelir as acusações ao deputado Orlando que teve todas as acusações arquivadas e isso é inocência provada. Isso significa que, de fato, este Congresso se rebaixou politicamente ao tentar utilizar esse tipo de argumento. E não adianta que o conforto do deputado Bolsonaro de representar aqui os torturadores e que nunca quiser ouvir a voz dos comunistas, só que, enquanto nós tivermos democracia e votos, os comunistas vão falar nessa casa. Segundo lugar, Presidente, é a segunda vez que eu vou recolocar aqui que quem faz política tem lado. Tem lado. E, nesse momento, a primeira referência nossa de lado é a democracia brasileira. A democracia brasileira admitiu, depois de muita luta, de muita morte, de muito suor, de muita tortura, de muitos agentes de Estado que torturaram e mataram, a democracia não admite mais tribunal de exceção. Não admite mudanças de paradigmas para o julgamento de agentes de Estado. Não admite, nesse momento, sem nenhum link causal e nenhum delito da Presidência da República, que algo seja imputado a ela. essa questão de ordem que aqui não deveria ter sido admitida e foi, ela não é mais do que um sinal de sensatez ou de ética, é um sinal de desespero. Vocês querem, de todo jeito, acelerar um processo que não tem condição de ser acelerado, porque não há base técnica, jurídica e nem política para que essas coisas aconteçam. o outro lado que nós temos aqui para além da democracia é o lado do projeto. A presidenta Dilma Rousseff de fato é uma biografia invejável, uma mulher de combate, uma mulher séria, guerreira, que não sucumbiu aos torturadores e que hoje está na Presidência da República pelo voto popular. Isso de fato incomoda muito, isso de fato incomoda muito, mas incomoda também o projeto que ela representa, que é o projeto de mais Estado, de mais políticas públicas, de não privatização de órgãos públicos importantes como a Petrobras, de aumento do emprego, de aumento de renda, que é o processo que nós vamos voltar a construir nesse país. Primeiro operário, agora uma mulher insuportável para vocês, insuportável. E eu aqui não me dirijo a toda oposição, porque dentro dela há pessoas sensatas que têm história democrática nesse país. Me dirijo a esse setor mais radicalizado, mais angustiado, que não consegue tolerar a divergência e a democracia. De fato, tentar agora emplacar um processo de impeachment, mas não tem outro nome, é golpe. Se vocês dizem show CPMF, a gente diz show golpe, porque aqui dentro não passará e nas ruas muito menos. não se ganhem com pesquisas de opinião de apoio de 7%. As pessoas podem estar insatisfeitas com o problema do emprego, de uma economia em crise, mas quando se fala de democracia, o Brasil não aceitará intervenção militar ou qualquer tipo de golpe, porque isso não faz parte da história democrática brasileira. Não existe mais tradição família e propriedade. Aliás, tentaram agora reeditar. quando eu vi o editorial da Folha de São Paulo na capa do jornal, coisa que há muitos anos não se vê, um editorial que dá um ultimato à presidenta, ou é a minha agenda ou saia do poder, nós fomos buscar o correio da manhã do golpe de 64. O editorial também veio para a capa para ameaçar João Goulart. E eu gostaria que vocês se mirassem, não em 64, mas que se mirassem em 61 na campanha da legalidade, que foi a hora que o povo se levantou para obrigar a posse de João Goulart, o que era democraticamente justo. Aliás, Brizola faz falta num momento como esse. E digo mais, nós aqui não temos nenhuma dúvida de que nenhum processo andará porque ele é um processo da política e é um processo técnico-jurídico. Eu sei que muita gente da oposição que saiu do centrão na Constituinte Federal e formou o PSDB, tinha lá de fato e muitos aqui já citaram o Mário Covas. Aliás, o busto de Mário Covas está na entrada desse prédio. Alguns aqui não deveriam olhar para ele porque é desrespeitar de fato a história de Mário Covas, o discurso golpista que parte do PSDB faz na casa e neste plenário. Eu tenho muita confiança, muita convicção de que esse processo vai ser superado porque aqui o que o Brasil quer de nós não é uma atitude irresponsável, atitudes golpistas que não respondem a um dos pilares da democracia que é o Parlamento Brasileiro. Se nós respeitarmos a democracia aqui, quem respeitará mais? Nós queremos o quê? Fechar esse Congresso? Nós queremos ganhar o povo para as atitudes mais antidemocráticas? Por que não aceitar o resultado das urnas? A eleição não acabou. A eleição acabou, minha gente. Dilma está eleita como Lula foi eleito. A eleição se extinguiu. Aceitem o resultado. Parem de gritar e de espernear contra o resultado pela soberania popular do voto. Nós precisamos agora realçar as biografias políticas e a contraposição de projetos. Dilma Rousseff tem uma biografia muito melhor do que muitos que aqui levantam a posição do impeachment. Aliás, tem muitos investigados e denunciados aqui que não deveriam ter coragem de levantar essa placa. Não deveriam ter coragem de confrontar a história e a honestidade da presidenta Dilma Rousseff. E muito menos por trás disso tentar atingir a imagem do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula é um homem honrado. Foi o melhor presidente que esse país já teve. Melhor presidente que esse país já teve. E vocês não suportam. Vocês não suportam a ideia de que Lula não tenha que responder a nenhum delito. Isso para vocês é insuportável. Sabe por quê? Porque ele não saiu das escolas privadas. Ele não saiu do berço de ouro. Ele saiu do chão da fábrica. Isso para vocês é insuportável. E não adianta tentar calar porque eu não vou me calar porque eu não tenho medo de vocês. Eu acho que aqui aqui cada vez mais se mostra que a expressão da elite não suporta a ideia de que o operário governou bem esse país. Foi elogiado no mundo inteiro. Teve relação com o mundo inteiro. E mudou uma estratégia de não submissão aos Estados Unidos mas de uma rearticulação estratégica dos países da África e da Ásia. Vocês não suportam isso porque senão nós teríamos até hoje a Alca submetendo esse país a todas as vontades econômicas, culturais e de patentes dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Vocês, radicais, porque eu não estou falando para todo mundo, repito, acho que tem muita gente honrada de bom senso e democrática nesse canto aí do plenário dizer a vocês o seguinte, a luta política está colocada. Guerra é guerra. E guerra na política significa arregimentar força, ter a convicção porque a luta é nas ideias, não é nas almas mas não, não é na arma não, agora é nas ideias, na mobilização popular e na vitória da democracia brasileira. Golpe não, impeachment não, as nossas armas estão na luta popular, as nossas armas estão na luta e nós saberemos fazê-la com altiveio de dignidade e convicção. Se querem apurar os crimes, apurem de todos porque quando o senhor Aécio Neves, quando o senhor Anastasia, quando o senhor Luiz e o Nunes são citados, não tem manchete no jornal. Precisa ter que se apure tudo mas que se defenda a democracia. Muito obrigada, presidente. Deputado Bruno Araújo pela minoria. Deputado Bruno Araújo. Deputado Bruno Araújo. senhoras e senhores parlamentares, aqui nós temos ouvido falar em legitimidade. Legitimidade como sendo um pilar. Aqui se resume a participação, a autoridade da presidente Dilma, a sua legitimidade. As instituições funcionam, cada um com a sua missão, para estabelecer e pontuar no seu papel as atribuições que lhe são devidas. A legitimidade ela é sobretudo uma presunção. Ela tanto é uma presunção que a legitimidade da presidente Dilma é objeto de opuração pelo Tribunal Superior Eleitoral à Corte Constitucional para essa matéria. A legitimidade da presidente Dilma é inclusive objeto de autorização de processo que segue normalmente naquela Corte. A legitimidade da presidente Dilma é objeto de uma autorização judicial recente que na sexta-feira vai ouvir no Tribunal Superior Eleitoral o senhor Ricardo Pessoa explicando como doou 7 milhões e 400 mil reais objeto de dinheiro da Petrobras para a campanha da presidente Dilma. A legitimidade aqui trazida é a mesma que o Tribunal Superior Eleitoral vai ouvir nos autos de processo que delatou que houve e afirma a justiça que levou 10 milhões de reais para a sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Legitimidade do voto é a mesma legitimidade do voto que aqui se invoca que se elegeu Lula que se elegeu Dilma com a diferença da legitimidade do voto que elegeu Fernando Collor de Mello. Qual foi o golpe que os senhores acusaram no processo quando aqui democraticamente a Câmara dos Deputados discutiu esse processo? Legitimidade? aqui se ouviu referências elogiosas a um grande homem da política pública Mário Covas mas não era isso quando esse mesmo grupo atacava de forma violenta Mário Covas no governo de São Paulo à frente das reformas necessárias o primeiro a falar em responsabilidade fiscal em um Estado aqui quando se fala em legitimidade que legitimidade de uma Presidente da República que há 10 meses atrás que há 10 meses atrás apresentava o Brasil como um paraíso legitimidade de uma Presidente que olhava para um candidato adversário e dizia você vai fazer o tarifácio legitimidade de uma Presidente da República que há anos só faz dizer eles pregam o pior quanto melhor o Brasil só conhece desde o primeiro dia da administração Dilma Rousseff o pior não viu até hoje o melhor legitimidade legitimidade na sequência de mentiras que foi imposta à população brasileira a uma Presidente que dava declarações no Palácio do Planalto em entrevista à Rede Globo dizendo que discordava e achava um absurdo a CPMF e hoje de cara lavada apresenta ao país essa conta que a Câmara dos Deputados seguramente não vai aceitar legitimidade de um partido envergonhado com tudo que tem acontecido na cena política nacional a Presidente da República não fala ao país a Presidente da República não olha no olho do brasileiro o pior quando a Presidente fala ninguém entende absolutamente nada do que ela quer dizer nós temos uma Presidente que quando se comunica com o Brasil milhões utilizam utensílio doméstico a planela em protesto porque não conseguem mais ouvir muito menos acreditar na Presidente credibilidade falar em credibilidade de um país que apontou ao mundo que possibilitou sobretudo agora recentemente quando todos nós assistimos e esperamos vindo no Ministério do Planejamento que custa bilhões ao país um ano inteiro para planejar um orçamento com déficit depois que o apresenta em uma reunião de um sábado e um domingo diz que descobriu como tapar um buraco de um orçamento que entregou na semana passada na semana anterior e fez com que o Brasil perdesse um grau de investimento que na prática significa muito mais preço na vida dos homens mais humildes do Brasil nós vemos uma sequência de uma Presidente que perdeu absoluta autoridade moral de liderar um processo de tirar o Brasil da sua mais profunda crise nós vemos aqui assistir parlamentares da base do governo falar em radicalização quando se radicalizou ao longo de governos quem aqui não lembra e aqui eu já li do porquê aqui não é lido ou não é dito o que é dito do pedido dos pedidos de impeachment que foram apresentados pelo partido do trabalhador dos trabalhadores e outros partidos aliados do governo Fernando Henrique não era golpe é golpe hoje não hoje isto é sobretudo a sensação que os senhores têm que a base que está aí na rua se fala em base popular base popular são 93% da população base popular são aqueles que acreditam que o país tem sido atacado na sua economia que o país tem sido destruído na sua perspectiva de desenvolvimento mas sobretudo que o país tem sido desmoralizado desmoralizado nas suas instituições o que aqui hoje se inicia se iniciou semana passada é um processo legítimo onde no momento oportuno a Câmara dos Deputados tem que dizer sim aí representada como a casa da população brasileira na sua maioria ouvindo cada um dos senhores parlamentares a Câmara dos Deputados quer que se inicie um processo de investigação da Presidente da República eu tenho certeza senhores que a maioria vai dizer sim vai dizer sim porque todas as variáveis estão prontas do ponto de vista jurídico do ponto de vista moral e eu tenho certeza que é isso que espera a população brasileira dessa Câmara e haverá de acontecer e aí para concluir seu presidente conclui deputado haverá de acontecer e aqui o que fez hoje as oposições na liturgia de uma questão de ordem lida pelo deputado Mendonça Filho é dizendo ao Brasil que nós queremos fazer mediante regras claras respeitando o processo funcional para que fique claro nas nossas consciências para o Brasil e para o mundo que podemos sim abrir um novo momento onde o Brasil sobre nova administração volte a sonhar e a ter esperança conclui para falar como líder deputado Mendonça Filho senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados em 25 de maio de 99 Zé Genuíno deputado federal na época Miro Teixeira Aldo Rebelo Milton Temer colocava aqui no plenário desta casa um pedido de impeachment sem nenhuma fundamentação do então presidente Fernando Henrique Cardoso foi rejeitado e houve recurso o recurso foi protocolado por José Genuíno ex-presidente do partido dos trabalhadores Luísa Erandina ainda época petista Milton Temer e outros o PT não dizia que era golpe era um instituto democrático cravado no texto constitucional brasileiro era natural era previsto quando o ex-presidente Collor foi cassado e a acusação forte que ficou simbolicamente no imaginário popular foi uma elba era justo no discurso dos petistas hoje eu fiquei atônito de ver e assistir a reação de vários parlamentares atacando a oposição diante de uma situação que está queiram ou não queiram na boca do povo o impeachment da presidente Dilma Rousseff começou a verdade na classe média que era útil ao partido dos trabalhadores quando votava no PT se alastrou para os servidores públicos hoje contamina empresários e domina até o povão porque ninguém aguenta mais esse governo golpe foi o que fez a presidente Dilma Rousseff na eleição mentindo reiteradamente dizendo que a inflação estaria sob controle afirmando que se porventura ela perdesse a eleição os adversários subiriam o custo de vida das pessoas carga tributária iria haver perseguição de servidores públicos e o que é que ocorre hoje tudo que a presidente disse durante a campanha política ela praticou depois com requites de crueldade mentira após mentira não tem outra palavra mentirosa mentirosa presidente da república infelizmente eu tenho que dizer isso do alto desta tribuna da câmara dos deputados a primeira grande decepção a segunda decepção pra ganhar a eleição praticou as pedaladas e aí vem comparar com momentos específicos de um dois meses residuais com a prática reiterada de inflar programas sociais que agora estão murchando e produzir um roubo de 40 bilhões de reais que entra na história da humanidade dos países do mundo desenvolvido como o maior roubo maior estelionato econômico pra se ganhar a eleição e agora o povo paga a conta um déficit público de 8% do PIB e isso está se exigindo da população brasileira um sacrifício enorme em termos de oportunidade de trabalho inflação arrocho de juros por conta do desmando um único objetivo a perpetuação do poder e o que que fizeram na Petrobras nada quatro diretores presos isso foi obra do acaso esses diretores chegaram lá e aterrissaram na Petrobras como obra e graça do Espírito Santo que Deus me ilumine nesse discurso não foi obra do aparelhamento petista que tomou conta da Petrobras e de vários órgãos federais com o mesmo propósito aparelhar o governo dominar a máquina se perpetuar no poder e impor ao povo brasileiro a sua vontade não tem nada de golpista isso é democrático está na Constituição fiz a leitura presidente e uma questão de ordem em nome dos líderes de oposição os petistas os comunistas ficaram incomodados que se incomodem não tenho medo de ex-presidente Lula não tenho medo de movimentos sociais subo na tribuna desta casa e pratico a minha política daquilo que acredito não venha com ameaça o presidente Lula se mostrou um círico me permita dizer porque dizia quando o Brasil alcançou o investment grade que era obra do seu governo conquista do seu governo era reconhecimento do mundo as maravilhas praticadas pelo PT depois que perde não vale mais nada isso é cinismo minha gente concluída isso não merece o respeito e a gente vai travar aqui a luta democrática limpa a luz da constituição respeitando a 1079 respeitando o texto funcional de 88 pode estribuchar pode gritar pode pular mas a voz das ruas vão ecoar aqui na casa do povo muito obrigado pela liderança do PT deputado Henrique Fontana senhor presidente colegas parlamentares estamos hoje provavelmente iniciando uma quadra decisiva da história da democracia do nosso país o que começa a ser debatido a partir desta questão de ordem formulada pelo líder do DEM essa é a democracia que vamos continuar vivenciando é a democracia onde o voto do cidadão escolhe quem governa o país quem governa os estados quem governa os municípios vamos decidir como querem alguns e eu tenho muita convicção de que não serão maioria se o voto de 54 milhões de brasileiros pode ser golpeado numa manobra dita institucional mas que não para de pé sob análise de democratas equilibrados não quero falar com partidos quero falar com o Brasil e quero dizer que a escolha será esta de um lado estaremos os que defendemos a democracia e de outro lado aqueles que mesmo diante da derrota eleitoral são capazes de enveredar pelo caminho da desestabilização pelo caminho da conflagração de um país pelo caminho que coloca em crise a própria economia brasileira e como eu digo na linha do quanto pior melhor a linha do quanto pior melhor é a linha daqueles que dizem não importa se haverá uma grande convulsão no país não importa votar pautas bombas não importa dificultar a economia brasileira não importa trabalhar os empregos os salários e a renda do povo brasileiro o que importa é o poder e o líder do democratas que acabou de dizer o oposto eu respondo a ele deputado Glauber o projeto de poder deste grupo golpista é que está sendo debatido com isto que vocês chamam de impeachment mas na realidade é um golpe contra a democracia me dizia o deputado Décio Lima e eu o cito aqui está lá no dicionário o que é golpe deputado Arlindo Quinalha Golpe dentre outras coisas é a conquista do poder político por meios ilegais é isto que uma parte da oposição está tentando fazer a mesma oposição se tem tantos argumentos por que não ganha uma eleição há 16 anos por que perdeu quatro eleições uma atrás da outra porque este argumento é elitizado este argumento é contra um projeto e este argumento tem instrumentalizado o debate sobre a corrupção para atacar uma presidenta honesta honrada que trabalha que pode acertar e errar mas que é honesta e honrada e o tribunal o tribunal que vai julgar a presidenta Dilma não é as vaias que eu ouço do lado de lá eu posso ouvir a opinião política do lado de lá mas o Brasil não é uma república onde vossas excelências façam acusação sustentem o julgamento e condenem por pura vontade política eu anotei outras coisas aqui a cara deste golpe é a cara da intolerância é a cara da inconformidade com a opinião do povo brasileiro ou alguém daquele lado dos que aplaudem o golpe quando o governo Fernando Henrique teve a popularidade mais baixa da história do país foram lá dizer que eu saí do governo aliás eu ouço esse papo de estelionato eleitoral sabe qual foi realmente esse deputado Jean Wyllys esse estelionato esse foi pesado mentiram para o povo brasileiro que o dólar era igual ao real sabe quantos dias durou deputado Edinho semanas depois da eleição e sabe o que que custou deputado o Adidamu custou o Brasil quebrar porque no nosso governo o Brasil não quebrou deputado Tadeu Alencar e os democratas do PSB que tem outra ideia sobre governar o país e que eu respeito eu sei que estarão conosco contra o golpe contra a desestabilização institucional agora o presidente Lula e a presidenta Dilma conduzindo o Brasil não quebraram nenhuma vez este país ao contrário garantem reservas junto com o povo brasileiro o povo brasileiro que trabalha que não quer este golpe que quer solução que quer uma posição que vem aqui e diga o que fazer não uma posição que passa dez meses sem reconhecer o resultado de uma eleição jogando no quanto pior melhor e aliás vou abrir um parênteses para falar do presidente Lula um parênteses necessário e merecido o presidente Lula um dos maiores estadistas que governou este país não gosto do discurso arrogante fez um grande governo iniciou um processo de transferência de renda e distribuição de renda sem precedentes um processo de inclusão educacional que duplicou as vagas do ensino superior brasileiro um processo de apoio à população mais pobre que garantiu o melhor nível de emprego deputado Valdenor de toda a história do Brasil eles lá os do golpe pegaram o Brasil com 6% de desemprego e entregaram com 12.8% e querem vir aqui da aula de economia Lula e Dilma pegaram com 12.8% e diminuíram baixaram para 4.9% e nós vamos vencer a crise momentânea que estamos enfrentando mas eu dizia o presidente Lula não responde a nenhum processo meu líder Saguas que me concedeu este tempo não responde a nenhum processo quero repetir depois de governar o país oito anos não está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal como outros aqui nesta casa estão sendo não foi julgado por nenhum crime por isto a única justificativa para esta difamação absurda quer colocar uma camiseta um desenho de presidiário num homem honrado que não foi julgado que não cometeu nenhum crime e não adianta gritar não adianta gritar do lado de lá há pouco há pouco quando esta grande líder do PC do B falava eles gritaram palavra que eu não vou repetir mas a palavra que eles gritaram Jandira é a vontade que eles têm de retirar o presidente Lula da cena política brasileira é o ódio que infelizmente infelizmente porque quem é quem é prisioneiro do ódio tem dificuldade de compreender a conjuntura mas é aí sim o ódio e a intolerância contra um projeto que está mudando a vida dos brasileiros e como já disseram outros que me antecederam aqui e eu vou solicitar um minuto para concluir como já disseram outros que me antecederam aqui nós vamos ter se vossas excelências se vossas excelências aquela parte da oposição que sonha dia e noite com o golpe se vossas excelências levarem adiante a ideia do golpe nós vamos reagir à altura nós vamos debater em todos os cantos do país em todas as rádios em todas as televisões neste plenário nas ruas porque para governar o Brasil é preciso ter o voto da maioria dos brasileiros e não se reunir na salinha da oposição com sete ou oito para conspirar um golpe para tentar trazer para dentro desse plenário vamos debater não há fatos não há nada contra a presidenta Dilma nós vamos governar e melhorar o Brasil deputado Nilson Leitão pela liderança do PSDB tem a sua inscrição como líder na sequência vai demorar um pouquinho deputado tem um alisto senhor presidente senhores deputados eu fiquei ali refletindo sobre algumas colocações mas eu não quero aqui me dirigir a nenhum deputado e nenhuma deputada eu quero me dirigir a esse momento onde o debate cada um está defendendo o seu ponto de vista compreender que os defensores do governo não entendem o impeachment como algo constitucional não seria normal passa a ser talvez quando lembramos que o PT não aprovou a constituição brasileira aliás não votou na constituição brasileira essa constituição essa arma que o PT quer se agarrar nela como defesa foi algo que ela repudiou no passado dizer dizer que a presidente Dilma é democrática ela não foi democrática na sua luta ela fez luta armada a favor da ditadura não foi a favor da democracia quem fala isso são seus companheiros que lutaram com ela não é verdade que ela foi democrata nem uma vez nas suas lutas é uma grande mentira quando alguém fala em democracia quando alguns aqui falam que é golpe o golpe que o deputado genuíno aplicou contra Fernando Henrique Cardoso em 99 entrando com pedido de impeachment de um presidente que foi eleito o golpe de um presidente da república como Lula que na verdade bem diferente de Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique não ousou usar a máquina pública para eleger seu sucessor Lula usou a máquina pública para eleger o chamado poste como era chamado pela imprensa nacional a presidente Dilma usou a máquina pública para se reeleger presidente da república ela deu calote no banco do Brasil e na caixa econômica o calote não foi só financeiro mas ela também mentiu para a sociedade brasileira quando prometeu aquilo que não era verdade no dia 1º de outubro de 2014 a presidente Dilma numa entrevista em campanha eleitoral disse que jamais traria CPMF porque ela achava isso enganar o povo brasileiro hoje o que ela faz ela engana o povo brasileiro a presidente Dilma e o PT rasgou não apenas a constituição e não apenas foi contra a democracia o tempo todo mas também ela rasgou todos os valores que uma mãe e um pai ensina seus filhos de não mentir de não roubar de não deixar roubar e não usar o dinheiro roubado para se beneficiar numa eleição a presidente Dilma não pode acusar ninguém de golpe e muito menos nenhum de vossas excelências que já então usar o mesmo golpe usar a constituição brasileira que aliás parece um crucifixo pra vampiro a constituição com o PT vem agora abominar aquilo que é legislação o que essa oposição está fazendo não é nada mais do que ouvir as vozes das ruas do que ouvir a sociedade e ouvir muitos daqueles que votaram no PT nas últimas eleições e que está pedindo hoje o afastamento da presidente Dilma indecente é aquele que não quer ouvir aliás a presidente Dilma deveria renunciar ao seu mandato eu concordo que o impeachment vai ter que ser um ato dessa casa mas nós temos outras alternativas lá no TSE a cassação nós temos a alternativa da renúncia mas acho que ela não tem hombridade capacidade pra isso essa casa tem sim uma arma legal e uma atitude que é ouvir a voz do povo que é o impeachment de forma legítima de forma legal de forma honrosa o que vale aqui é assim a base do governo se acredita de fato que a presidente Dilma não cometeu crimes que continue tentando conquistar os votos pra não alcançar o impeachment porque o impeachment chegará o impeachment chegará por todos os golpes aplicados pelo PT e pela presidente Dilma o golpe contra o trabalhador brasileiro na reforma trabalhista o golpe contra o empresário contra essa reforma fiscal maldita que veio tomar cada vez mais o dinheiro do povo brasileiro o golpe dessa última que apresentaram que parecia mais os trapalhões da república o ministro da fazenda e o ministro da economia que não se entendiam naquela aparição fatídica dessa semana querendo apresentar um projeto novo pro Brasil qual projeto é esse? onde a presidente Dilma não cita nesse projeto que ela vai cortar um cartão corporativo ou um veículo que está gastando muito ou vai demitir algum dos seus apaziguados não o golpe é imputar os brasileiros a maior a maior inflação a maior taxa de juros e não é discurso fácil a taxa de juros de 8.9 juros real é o primeiro do mundo o segundo vem a Rússia com 3.4 uma diferença enorme golpe é roubar o assalariado o que estão fazendo aumentando o preço do tomate do arroz do feijão golpe é tirar o sonho do estudante confiês que foi demitido da sua faculdade porque deu com a cara na porta nesse ano e não pôde se matricular novamente golpe é cortar o programa minha casa minha vida porque assaltaram o dinheiro do fundo de garantia porque assaltaram o dinheiro do governo federal golpe é a corrupção da Petrobras golpe é usar o dinheiro da empreiteira pra fazer campanha eleitoral e 3 tesoureiros já sabem disso todos os relatores já colocaram isso golpe é continuar mentindo pra sociedade brasileira golpe é não compreender que a presidente Dilma venceu o seu prazo 10 meses 1 mês um dia se uma mãe ou um pai erra pai de família eles tem que pagar o seu preço a presidente Dilma tá acima da lei tá acima da verdade e da mentira tá acima dos valores que vocês defendem pros seus filhos que vocês aprenderam com seus pais esses valores não valem mais se me perguntasse numa frase só você tem algum motivo pra pedir o afastamento da presidente Dilma eu diria tem ela mentiu a presidente Dilma mentiu mentiu pra sociedade brasileira mentiu pras pessoas que tinham nela esperança mentiu pros eleitores que saíram das suas casas debaixo de sol ou debaixo de chuva pra votar em cima daquilo que ela prometeu e em cima daquilo que ela denegriu o seu adversário ela imputou aos seus adversários aquilo que ela tinha no seu subconsciente ela disse que o seu adversário acabaria com o fiéis quem tá acabando é ela ela disse que o seu adversário desempregaria o povo brasileiro quem desempregou é ela não é apenas porque é de cada 10 brasileiros 7 que é ela fora que é ela fora do Palácio do Planalto e acham que isso é pouco quem não tá respeitando a democracia e o povo brasileiro é a presidente Dilma e o seu governo vem querer agora remendar construir propostas que não duram 24 horas que não duram e confessem olhem nos espelhos na hora que você chegar em casa e fala a verdade nem a base do governo acredita nela mais nem o PT acredita nela mais heróis alguns que estão subindo na tribuna pra defender a presidente Dilma mas com toda certeza voltam pra suas cidades e voltam envergonhados de defender essa senhora que faliu o Brasil vem aqui falar em falência a falência é da presidente Dilma a falência é de um Brasil que não tem mais crédito internacional nem crédito aqui dentro de casa é de um Brasil que tem que usar as emendas parlamentares pra fazer o repasse constitucional da saúde a presidente Dilma faliu o país e está na hora de vocês entenderem que golpe é o que estão fazendo com a sociedade brasileira e com o povo brasileiro o impeachment é apenas um instrumento constitucional pedido pelo povo e pela sociedade os partidos políticos apenas ouviram a voz da rua e agora vai aplicar aquilo que a Constituição manda vocês não votaram na lei de responsabilidade fiscal não votaram na Constituição foram contra o Fundeb na época agora se deneciem disso mas vão aceitar que essa Constituição é que vai tirar a presidente Dilma porque o golpe é ela com nome e sobrenome para falar deputado Roberto Freire pelo PPS senhor presidente senhoras e senhores deputados vou falar talvez como um testemunho no plenário dessa casa da verdadeira narrativa do que estamos dando início hoje efetivamente o pedido de impeachment da presidente Dilma que não é narrativa vinculada ao que aqui pretenderam alguns setores de esquerda nada a ver com o golpe militar de 64 não vamos comparar o que vivemos hoje com um fato histórico da maior relevância inserido no mundo da bipolaridade da guerra fria nós estamos hoje vivendo a semelhança do que vivemos aqui do impispa de color quando a sociedade brasileira tal como faz hoje discute a presença de um governo corrupto de um governo irresponsável de um governo incompetente o que as ruas estão discutindo e que aqui se começa efetivamente discutir é se houve crime de responsabilidade praticado pelo governo da senhora Dilma Rousseff e para nós da oposição tal como a oposição no governo Collor que era um governo legítimo que tinha sido eleito que falavam que era golpe porque queriam que Lula viesse a ser presidente já que tinha perdido a eleição para Collor em 1989 e nada disso foi levado em consideração porque a sociedade brasileira entendeu que estávamos discutindo nos termos constitucionais o impeachment de um governo que tinha cometido crime de responsabilidade e lembrem que afora alguns pagamentos de despesas pessoais contra Collor se falava de um Fiat Elba de dinheiro proveniente de propina eu costumo dizer que em relação a Dilma o que as oposições brasileiras de hoje tem é uma frota de Fiat Elba precisamos entender que nós da oposição e fala aqui em nome de um partido de esquerda que tem trajetória e história neste país PPS que foi PCB não tem que se confundir com o golpismo não somos lutamos contra a ditadura somos democratas e queremos discutir o impeachment nessa casa por termos um governo que infelizmente enxovalhou a esquerda com a corrupção e nós precisamos discutir se o Brasil pela ingovernabilidade que aí está exige novos rumos exige um novo governo dou outro testemunho não tenho medo do futuro nós quando no impeachment de Collor tínhamos a perspectiva do futuro este futuro eu vi se construir com o governo Itamar um governo que recobrou a confiança da população brasileira que foi um governo reformista eu fui líder deste governo representando o governo de coalizão e o PT que tinha participado do impeachment de Collor junto conosco deste governo não participou por um oportunismo de imaginar que iria entrar em derrocada e Lula poderia vir a ser candidato a presidente em 94 todos nós conhecemos a história é importante restaurá-la esta é a narrativa democrática não golpista é a narrativa para concluir para concluir quero apenas dizer que não podemos e nós aqui não aceitamos discussão e vai ser discussão polêmica vamos ter confrontos políticos mas não se pode trazer aqui a tentativa de fraudar a história nós somos democratas nós está aqui falando do que o PT fez inclusive com a Arundina aí é passar para o pessoal mas o fato concreto é que nós os democratas brasileiros independente de ser de esquerda ou de direita estamos utilizando a constituição democrática de 88 e a partir de hoje o impeachment de Dilma Rousseff iniciou sua tramitação no congresso nacional para falar pelo PP deputado Júlio Lopes senhor presidente senhoras e senhores deputados quero aqui colocar de público que tenho também admiração e respeito pela trajetória política do senhor Lula Luiz Inácio Lula da Silva e também respeito pela trajetória política da senhora Dilma Rousseff resolvi falar desse lado da tribuna senhoras e senhores deputados para dizer que mesmo assim e assim falando acho absolutamente democrático e pertinente que aqui venhamos discutir a questão do impeachment porque essa questão está prevista está prevista constitucionalmente e foram as senhoras e os senhores que lá escreveram esse tema não só está previsto como está lá claramente colocado eu ainda nem sei se serei ou não favorável a deposição por impeachment da senhora presidente da república porque esse tema ainda não está colocado para que se dê o impeachment é necessário que se dê um fato concreto e a esse fato sim é que teremos que aqui debater e aqui muito polemizar e discutir mas queria colocar para o deputado Orlando a quem respeito muito que essas imputações e a bravata que fazemos uns contra os outros aqui o Brasil considera desimportante assim como sempre considerei desimportante a leviana acusação que lhe fizeram um tempo eu acho que o que aqui temos que conversar e discutir é um país que precisa de rever suas estratégias é um país que está do ponto de vista da energia absolutamente quebrado e equivocado porque a preço do petróleo de hoje não temos como continuar a nossa matriz energética cometemos tantos erros no setor energético que não temos como estocar energeticamente o país e é disso que temos que tratar aqui de soluções para sairmos dessa grave circunstância em que nos colocamos quero lembrar aqui também senhoras e senhores deputados que quem colocou e bem colocou essa questão do impeachment foi o senhor Picudo que na realidade é fundador do PT aquele que com os petistas lá labutou e formou o início desse partido dando a ele corpo e origem e que agora devem dizer que se arrepende e que quer o impeachment da presidente portanto não somos uns com outros outros aqui essa questão está colocada pela sociedade com pertinência com cabimento e com propriedade e aqui temos que discutir assim eu mesmo não sei ainda como me posicionarei porque aqui estou dizendo é necessário que se tenha um fato e que dele se dê comprovação mas ainda esse fato poderá vir esse fato parece emergir lamento inclusive como disse que já respeito tanto a biografia de Lula que ele tenha se apequenado tanto no debate recente mas não se pode desprezar a biografia desse homem nem da presidente da república mas o que não lhes confere imunidade para tratarmos aqui dos equívocos e dos erros que eles eventualmente tenham cometido porque somos homens públicos sim e estamos sujeitos a erros e acertos e aqui queria presidente aproveitar para dizer que me incomoda muito toda vez que alguém sobre essa tribuna para acusar uma de vossas excelências como respondendo o processo ou tendo sido acusado disso e daquilo eu graças a Deus não sou acusado de nada nem respondo a processo algum mas não me julgo nem melhor nem maior do que ninguém porque aqui não somos indivíduos somos instituições pessoas que representam milhares de pessoas para debater o que precisa ser debatido e aguido pelo povo não lhes interessa nossas posições pessoais ou nossas individualidades enquanto não formos considerados culpados e assim julgados temos o direito e o dever de aqui nos posicionarmos e lutarmos diante das nossas convicções e pelo aquilo que fomos eleitos é importante lembrarem que quem acusa presidente Dilma de impropriedade e de ato não probo é um fundador do PT e por respeito senhores os senhores devem ouvir essa questão com mais dignidade com mais serenidade eu mesmo por ato de ofício e por responsabilidade com o povo do Rio de Janeiro e com o meu governo me posicionarei com toda cautela do mundo mas não me furtarei a fazê-lo em qualquer momento que me seja exigido um voto ou um comportamento contrário a Dilma ou Lula ou a quem quer que seja claro eu tenho aqui e todos sabem admiração pelo trabalho e pelo serviço que o senhor presidente Eduardo Guia tem prestado que a meu ver e a meu juízo se colocará como um dos grandes presidentes dessa casa o que não me limita a muitas vezes arguí-lo a muitas vezes questioná-lo e se for necessário um dia lhe fazer com mais propriedade é importante que tenhamos aqui a capacidade de debater com tranquilidade e com profundidade os temas que a nação requer precisamos saber o que nos importa que é discutir o que a sociedade quer o tema está colocado vamos debatê-lo com profundidade e com seriedade e desde que o momento virá muito obrigado senhoras e senhores deputados a falar deputado Arthur Maia senhor presidente senhoras e senhores deputados é verdade que a presidente Dilma realiza o pior governo da história recente desse país mas também é verdade senhor presidente que não se pode impeachment um presidente da república simplesmente pelo fato de estar fazendo um mau governo e é importante que se diga de maneira clara e objetiva não estamos aqui pedindo para que tramite na casa o pedido de impeachment da presidente por conta do descalabro administrativo nós estamos pedindo sim que esse pedido de impeachment tramite por conta das pedaladas fiscais devidamente comprovadas pelos auditores do Tribunal de Contas da União nós queremos que tramite nesta casa um pedido de impeachment por conta da vergonhosa da vergonhosa e aberrante compra da usina da venda e recompra de Passadina que causou um prejuízo estrondoso para Petrobras e a presidente Dilma tem responsabilidade com isso nós queremos senhor presidente que tramite o pedido de impeachment por conta das inúmeras provas de que dinheiro roubado do povo brasileiro do governo brasileiro foram desviados para financiar a campanha da presidente Dilma no ano passado enfim senhor presidente nós queremos o pedido de impeachment por conta da corrupção desse governo eu fico vendo os discursos dos defensores do governo ora falam aqui que pedir o impeachment é golpe que é atentar contra o voto da maioria ora senhores os senhores votaram também no impeachment de Collor os senhores aqui pediram sem nenhum fundamento o impeachment do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que veio para o plenário e foi derrotado esse pedido aliás presidente Eduardo Cunha é bom que se diga vossa excelência tem a obrigação de submeter o recurso da oposição ao plenário caso vossa excelência não aceite esse pedido porque essa já é uma jurisprudência firmada por esta casa e devidamente acatada pelo então presidente da casa Michel Temer a pedido do deputado Arlindo Chinália ora senhor presidente senhoras e senhores deputados nós estamos diante de um dos piores governos da nossa história mas eu repito o impeachment não é por conta disso o impeachment é por conta dos crimes de responsabilidade falar em golpe é atingir a um instrumento como o impeachment que é exatamente formado para combater aqueles que tendo sido eleito pelo voto popular para o cargo executivo traem a confiança do povo e praticam atos que desonram o seu cargo golpista por acaso senhores do PT é o doutor Helio Bicudo que foi um dos fundadores do partido que sempre foi aclamado por vossas excelências como a referência moral e ética e um símbolo da cultura jurídica desse país e que assina o pedido de impeachment que nós estamos pleiteando que vinha para o plenário será que na hora que se posicionou contra o ideário de um partido que se perdeu na história ele se transformou em um golpista não, não Helio Bicudo não é golpista golpista é quem traiu a confiança do povo brasileiro golpista foi quem disse na eleição tantas mentiras que hoje não pode nem falar em rede de televisão porque o povo está revoltado com tudo que foi dito e o que vem acontecendo de maneira tão triste perante os nossos olhos portanto presidente Eduardo Cunha dirijo a vossa excelência as últimas palavras da minha fala vossa excelência tem obrigação obrigação sim como presidente desta casa de cumprir o rito e de submeter não a decisão de vossa excelência mas a decisão do plenário qual será o destino desse processo de autoria do doutor Helio Bicudo deputado Pompeu de Matos pelo PDT senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu não não vou falar de impeachment eu vejo aqui que um acusa um que acusa outro que acusa outro que acusa um para tudo tem hora a gente dá tempo ao tempo para que com tempo tenha tempo desde não perca tempo chegou tempo no tempo certo mas eu quero me valer da oportunidade na condição de quem pode usar o espaço de líder do meu partido honrosamente o PDT para dizer um trabalho presidente que estamos realizando na condição de presidente da frente parlamentar que trata exatamente da concessão do setor público de energia elétrica nós estamos vivendo um drama muito grande por conta de que o prazo da concessão pública do sistema de energia elétrica especialmente da distribuidora em nosso país venceram e havia até poucos dias uma cautelar do Tribunal de Contas da União que não permitia a prorrogação dessas concessões e estava aí à mercê dessa decisão senhor presidente várias estatais no Rio Grande do Sul a CE Santa Catarina a Selesc no Paraná a Copel a Semig em Minas Gerais a SEB aqui no Distrito Federal a Selesc em Goiânia no Sistema Eletrobras no Acre Alagoas enfim no Amazônia no Piauí Rondônia Roraima todas à mercê dessa situação a frente parlamentar presidente apoiada pelo pelo CENG o nosso sindicato de engenheiros do Rio Grande do Sul entrou junto ao Tribunal de Contas com um amigo Cuscuri no processo onde o Tribunal de Contas avaliava a possibilidade desta concessão ou de uma da renovação dessa concessão ou de uma nova licitação ministro José Múcio relator por dias semanas meses avaliou analisou estudou e nós por várias audiências estivemos lá sindicatos entidades representando da CE representando o setor energético da Eletrobras enfim envolvendo o Ministério de Minas e Energia envolvendo os mais diferentes setores energéticos do Brasil a ANEL obviamente e finalmente na semana passada na quarta-feira o ministro José Múcio deu o seu parecer final e definitivo fazendo críticas fazendo reparos ao Ministério de Minas e Energia fazendo críticas e reparos a ANEL que não cumpriu as normativas não fez bem o dever de casa mas entendendo o ministro que mesmo assim fazia necessário a renovação das concessões destas empresas públicas que não são outra coisa que não alonga manos o braço estendido da União Federal na área energética para gerar para transmitir e no caso especialmente para distribuir energia elétrica por todo esse Brasil nos mais diferentes rincões 80 90% da população brasileira depende da energia elétrica levada por essas empresas públicas eu quero parabenizar desta tribuna o ministro Múcio os demais ministros do Tribunal de Coisas por 7 a 1 definiram e decidiram de que tem que ser renovadas as concessões dessas empresas públicas foi uma luta árdua uma vitória da frente parlamentar em defesa das concessões públicas da energia elétrica que tem a honra de presidir em defesa das empresas como a CE como a Celesc como a Cemig como a CERB aqui em Brasília e outras tantam porque nós precisamos uma energia de qualidade uma energia barata com bom atendimento presente porque a energia pressupõe crescimento desenvolvimento demanda e necessidade é sim coisas de primeira necessidade que se implementam com a energia elétrica por isso eu quero aqui parabenizar a equipe que esteve conosco na linha de frente o doutor Alexandre Coleman presidente do CENG o doutor Luiz Schreiner vice-presidente do CENG no Rio Grande do Sul o doutor Gerson Carrião os meus colegas que trabalharam comigo deputado Afonso Mota que junto comigo está na frente parlamentar também em defesa da concessão pública das empresas de energia elétrica um trabalho sério positivo e afirmativo vitória é para falar como líder último líder inscrito deputado Pissiani em seguida vamos para a MP acabar a MP presidente senhoras senhores deputados eu não vou usar o tempo todo até em benefício do andamento da sessão mas como todos os partidos se posicionaram era importante que o PMDB viesse aqui fazer o seu posicionamento presidente eu não vou entrar no tema específico do impeachment posição do PMDB o PMDB é um partido com forte tradição democrática com forte tradição de respeito às normas à lei à constituição o nosso limite é o limite da lei o limite da constituição o PMDB estará sempre ao lado da lei fundamental do nosso país porque ela é que protege a todo e qualquer cidadão brasileiro portanto eu acho constitucionalmente esse debate aqui posto é um tanto quanto assodado nós precisamos ainda avançar um pouco mais o PMDB se reserva a esta cautela a cautela da defesa e defenderá em qualquer circunstância a legalidade como defendeu em diversos outros momentos do país o que eu queria chamar a atenção sem a pretensão aqui de querer dizer a qualquer um partido A, B ou C ou a quem quer que seja aquilo que deve fazer mas o que eu quero chamar a atenção aos colegas e a sociedade que acompanha o trabalho dessa casa que o país vive um momento difícil mas vive um momento conturbado da economia não adianta a gente não reconhecer que isso se passa na nossa atual conjuntura as pessoas o trabalhador tem perdido o emprego mês após mês milhares e milhares de brasileiros e brasileiras tem perdido o seu posto de trabalho tem perdido o seu emprego tem visto a sua perspectiva reduzir evidente que a responsabilidade é do governo o governo venceu as eleições justamente para dar solução e para enfrentar esses problemas e precisa fazê-lo mas nós aqui temos uma contribuição a dar não é culpa do congresso a situação que o país vive hoje no seu cenário econômico mas nem por isso nós devemos nos furtar a buscar a solução dos problemas nós devemos nos furtar a buscar o caminho o caminho da resolução das dificuldades que o país passa e aí me permitam aos companheiros que falaram nessa tribuna que falaram na tribuna ao outro lado não é na discussão no bate-boca no confronto acalorado que nós vamos achar o caminho que a sociedade espera portanto o PMDB deixa um apelo que nós tenhamos responsabilidade todos nós ninguém aqui é mais ou menos responsável que ninguém todos são responsáveis tanto da base do governo quanto da oposição e todos chegaram aqui legitimamente pelo voto da população com legitimidade para falar em nome do povo brasileiro portanto vamos usar mais a nossa energia para tratar dos temas que interessam ao cotidiano da população brasileira aos temas que interessam a resolução dos problemas aos temas que interessam a geração de emprego a retomada do crescimento do país não vamos nos furtar ao debate vamos divergir vamos convergir quando for possível vamos encontrar o caminho das soluções mas nunca negar a população a presença desse parlamento na discussão dos temas nacional não vamos apequenar o nosso papel vamos engrandecer o papel dessa casa que é grande que pode muito em benefício da população e que deve exercer esse papel sempre pensando no país e no povo brasileiro obrigado presidente medida provisória do 681-2015 continuação da votação em turno único da medida provisória do 681-2015 que adora a lei 10.820-17 de dezembro 2003 a lei 82.13.24 de julho de 1991 a lei 81.12.11 de dezembro de 1990 para disposto sob desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito parecida comissão mista atendimento de pressupostos de relevância de urgência constitucionalidade de licidade de bota e a declarativa adequação financeira orçamentária e no mérito a aprovação desta sistema do PLV 12 de 2015 adotado pelas direções das emendas número 1 a 66 relatou o senador Valdir Raup e revisou o deputado Wander Lomber essa presidência informa que o destaque número 2 foi retirado há um destaque sobre a mesa destaque número 1 deputado Mendonça já havia feito um apelo a vossa silência se vossa silência poderia concordar com a retirada desse destaque presidente eu vou retirar o destaque eu acho que a noite de hoje é uma noite histórica de debates aqui no parlamento brasileiro sinceramente eu não imaginava que a leitura da questão de ordem sobre os procedimentos para o processo do impeachment pudesse galvanizar um debate tão intenso tão rico e tão importante para a história política do Brasil e esse destaque eu apresentei para outras medidas provisórias é relevante é o tema que lhe respeita o interesse de estados e municípios brasileiros mas em homenagem a temática impeachment eu vou deixar a discussão sobre a matéria da contribuição de estados e municípios do PIS-PASEP para a próxima medida provisória que eu tenho já destaque assegurado sobre o tema só aviso que esse tema vai ter que ser discutido e votado pelo parlamento faça apenas um apelo a vossa excelência que a gente como esse é o único destaque que a gente encerra a sessão e a três os destaques relativos ao PL e P366 fiquem para amanhã já que o plenário está cansado e eu acho que a gente viveu hoje mais uma noite histórica do parlamento brasileiro a gente encerra a partir de hoje se vossa excelência e agora se vossa excelência eu concordar ok eu também concordo eu acho que o plenário já participou de um debate muito acalorado não teríamos produtividade para continuar com oito destaques de dois cinco sete votos então retirado o destaque pelo Democratas fazemos a votação da redação final em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado a matéria vai ao Senado Federal incluindo o processado nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deputado Daniel Meira votou com a bancada na votação vou encerrar os trabalhos convocando sessão deliberativa ordinária para amanhã quarta-feira 16 de setembro às 14 horas com a seguinte hora do dia eu pediria que nós dessemos quórum para começarmos às 16h30 amanhã projeto de lei complementar a terminha 6.2013 projeto de lei 67.81 2010 52.30 2013 27.50 2015 14.62 2007 7.371 2014 projeto de lei legislativa número 6 2015 proposta de lei da constituição 488 2005 10.2011 209 2012 projeto de resolução número 1499 haverá matéria sobre a mesa para deliberação lembro que haverá sessão não deliberativa solene amanhã quarta-feira 16 de setembro às 9 horas em homenagem aos 180 anos da revolução farroupilha iremos consolidar pela presença a votação de hoje está encerrada a sessão a gente já está deixando a gente que segue silenção e aí Obrigado.